Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com você, meu amigo PCD, hoje de novo sobre o que? Sobre IPVA. Estamos entrando em março já e falando de IPVA ainda, tá? Por quê? Porque a pergunta é, você acredita ainda em Papai Noel? Coelho da Páscoa? Fada do dente? Pois é. Na IPTV de Ribeirão Preto, o secretário, o Carlos Gomes lá, né, secretário que trabalha aí na pasta aí da Secretaria da Fazenda que cuida do IPVA, veio falar sobre congelamento pra todo mundo e tal, e soltou uma nota dizendo sobre a devolução do IPVA PCD pago. Vamos assistir esse vídeo depois da vinheta, mas não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e acompanha o vídeo pra acompanhar essa fábula da Secretaria da Fazenda. Primeiramente, gente, vou falar pra vocês da Advocacia PCD, o primeiro e único escritório no Brasil 100% especializado em direito da pessoa com deficiência. Doutora Nicole e doutor Paulo são especialistas em todas as áreas que atingem a pessoa com deficiência, isenção de IPVA, ICMS, IPI, pra você se ver livre, né, tem pessoas que já ganharam esse ano aqui, né, inclusive você tem sentença do IPVA PCD, não tá preocupado com nada, isso que vai acontecer de recadastramento já tá com o seu IPVA garantido. Quer fugir dessa dor de cabeça? Procura Advocacia PCD, tá bom? Vamos lá, vou soltar um vídeo aqui que tá no Globoplay, né, não tá no YouTube esse vídeo, da entrevista do secretário da Fazenda, do secretário, do Carlos Gomes, né, que deu pra IPTV falando sobre o IPVA e também falando sobre devolução. Vamos assistir junto, eu dou uma pausada aqui pra gente comentar a fala desses amigos do PCD. Bom, coloquei meu fone de ouvido aqui, vamos ouvir, Carlos Gomes, aqui a matéria já diz aqui, ó, IPVA PCD, IPVA 2022 para PCD, governo anunciou a suspensão de pagamento, mas muita gente ainda recebeu a cobrança, inclusive tem muita gente recebendo até hoje, vamos ouvir a matéria. Esse representante da Secretaria da Fazenda diz que não há motivo para preocupação. Mesmo que em algum sistema ainda da Secretaria da Fazenda esteja o nome, algum débito lançado, podem ficar tranquilos porque nos próximos dias os sistemas serão atualizados. O próprio sistema de agendamento do Inesc para poder fazer a... Uma pausa aqui para explicar para vocês. Ele diz isso, mas no decreto diz que tinha a suspensão de 2020 e 2021. Mas naqueles casos que a nossa maior dúvida, né, das pessoas que tinham isenção em 2020 e 2021 e o carro inflacionou e hoje a pessoa está desenquadrada, também vai ter a suspensão, né, ela é PCD, o carro desenquadrou por uma questão de mercado. Eles não falam sobre esse assunto, eles não falam. É sempre a mesma historinha. Não, vai sumir, vai desaparecer. O agendamento, obter o laudo do Inesc, ele estará disponível em algumas semanas dentro do sistema do próprio Civei. Dentro de algumas semanas. Como que a Secretaria da Fazenda me cria uma regra que eles não estavam preparados, colocam um prazo até 31 do sete, nós estamos entrando já no mês três, não estão preparados para os laudos e ele diz que estará preparado em algumas semanas. Algumas semanas sempre são de duas para frente, pode ser três, quatro, cinco, seis semanas para que esteja pronto. Daí ele solta e você tem que fazer o laudo aonde? Vamos continuar ouvindo aqui para você perceber o grau de incompetência do Sr. Carlos Gomes. Para que isso seja feito tudo de forma digital e online. Bom, a Secretaria Estadual da Fazenda disse que já está fazendo o credenciamento de todas as clínicas que vão ser responsáveis por emitir o laudo da perícia. Olha só, a Secretaria da Fazenda, e essa é uma informação importante, está fazendo o credenciamento das clínicas. Significa então que não será, provavelmente vai ser lá também, mas não será somente nas 10, 11 unidades do Inesc. Muito provavelmente teremos, como é no DETRAN, você tem as clínicas credenciadas que podem fazer. Tomara que seja em cada cidade, tomara que seja como é também no laudo normal que a gente está acostumado a fazer. Torço para que seja isso, pelo menos isso é uma boa notícia. Está fazendo o cadastramento, mas vai levar quanto tempo? Porque o prazo está correndo, ele fala de algumas semanas para ter certo. O que não poderia ter acontecido é ocorrer essa suspensão com o prazo determinado, porque é incompetente esse Estado. E isso estará definido até o final de julho. Isso estará definido até o final de julho. Até o final de julho é o prazo para você estar com tudo pronto. A secretaria disse que quem já pagou o IPVA desse ano vai receber a restituição assim que a documentação for aprovada. Seguinte, gente. Você vai receber a restituição do 2022 assim que for aprovada. Então, se você pagou uma parcela lá, paguei meu IPVA 2022, tá? Fiz o pedido. Fiz o pedido. Tive minha isenção negada. Você vai ter que pagar o restante à vista. Tive minha isenção aprovada. Ela vai fazer a restituição. Mas é a pergunta que eu faço no começo. Você acredita em Papai Noel? Assim que é aprovada. Tem muita gente que está aguardando desde o ano passado, de 2021. Se você não entrou na justiça, em 2021, eu conheço gente que pegou, mas só entrando na justiça. Está paralisado lá. Muita gente pagou, pagou integral. suspendeu e até agora eles falam, não, não teve o julgamento, ainda não houve a restituição. Eu não confio no Estado para depender de ter uma restituição administrativa, como eles estão falando, tá? Eu não confio. Eu acho que vai ser mais complicado do que simplesmente, ah, aprovou, eles devolvem o dinheiro. E eu, como eu disse desde o começo do ano, recomendei o não pagamento do IPVA. Porque estava sendo cobrado errado. Foi cobrado errado. Dia 1º de fevereiro saiu o decreto e eu falei para as pessoas, não paguem o IPVA. Ah, porque depois você fica refém do Estado querer devolver para você esse valor. Mas nesse vídeo aqui a gente teve algumas conclusões. Que é, primeiro, o Carlos Gomes fala nada com nada, fala balela, né? Ele não diz para as pessoas, por exemplo, que o carro subiu, inflacionou, se elas ainda têm que aguardar. Ele fala que todo mundo, mesmo que está com a cobrança lá, o decreto está suspendendo e fica muito vago porque as pessoas que tiveram o carro acima de 100 mil reais estão nessa dúvida. Eu também estou na dúvida para poder indicar algo para vocês, porque ninguém fala sobre esse assunto. Tem alguns entendimentos sobre o que a gente assiste aqui, sobre o que a gente estuda. E a fala da nossa amiga deixou claro que a Secretaria da Fazenda está perdida. O IMESC vai levar algumas semanas para credenciar clínicas, mais algumas semanas para emitir laudo e 31 do 7 está aí. O prazo, a gente ainda vai ver muita dor de cabeça por conta desse prazo, desse IMESC, dessas coisas aí. Porque o Estado, ele erra mais uma vez, mais um erro quando ele lança uma cobrança, depois ele lança uma suspensão, ele coloca um prazo para vencer essa suspensão dependendo de um processo que não estava pronto. Primeiro você cria o processo, você cria o processo e depois você lança o prazo. Porque está correndo o prazo agora, mas o prazo não é para você, o prazo está para eles. Porque não tem nada pronto. Se você quiser fazer hoje o laudo do IMESC, você não consegue. Se você quiser fazer hoje o seu recadastramento da isenção de IPVA, você não consegue. Você está impedido esperando eles, algumas semanas do Carlos Gomes, resolver aí abrir para você fazer o pedido, fazer o seu laudo. Tá bom? Vídeo de hoje falando sobre isso daqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu joinha. Gostou da informação, né? Gostou do conteúdo, porque a informação não é positivo, mas é o que a gente tem. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e tchau. Gostou do conteúdo, mas é o meu canal.